Eu sou Marcelo Nascimento, esse é o Pesqueira Histórica e o tema de hoje é o Coronel André Bezerra do Rego Barros, que foi o primeiro prefeito de Pesqueira. A sugestão é de Paulinho Muniz, que é o administrador do blog O Abelhudo, o blog senaroense O Abelhudo, que é muito famoso, trata de assuntos como política, economia, cultura, atualidades, enfim, é um blog bastante diverso. E Paulinho me sugeriu que fizesse um programa sobre o histórico dos prefeitos de Pesqueira, mas como são muitos, eu resolvi dividir e uma vez ou outra falar sobre algum prefeito especificamente. Dessa vez será o Coronel André Bezerra do Rego Barros. Mas antes de começar, eu queria pedir aquilo de sempre, que você se inscreva no canal, se gostar de conteúdo, deixe uma sugestão. Se estiver ouvindo pelo podcast, passe depois pelo YouTube para fazer a sua participação. Agora sim, vamos ao programa. Quando a República foi implantada em 15 de novembro de 1889, quem comandava o Executivo Municipal de Pesqueira era o Coronel Cândido Xavier Pereira de Brito, o Barão de Simbres, porque ele era o presidente da Intendência. As Intendências, àquela altura, eram quem comandavam os municípios. Os municípios que, também, antes da República, não tinham autonomia. Com a implantação do regime republicano, imediatamente o Coronel Cândido de Brito passou a presidência da Intendência para o Coronel Didier do Rego Maciel, que depois passou para Tomás Sinésio e depois passou para Francisco Caraciolo. Foi um período de transição até que, em 3 de agosto de 1892, foi publicada a Lei Provincial nº 52, que deu autonomia aos municípios e criou a figura do prefeito, que, a partir dali, passou a ser o chefe do município. No caso, o chefe do executivo municipal. E o primeiro prefeito eleito de Pesqueira foi o Coronel André Bezerra do Rego Barros, que tomou posse no dia 4 de março de 1893. Ele ficou no poder até 15 de novembro de 1895. Quando foi eleito, é o Pedro Clementino, que foi o segundo prefeito, no caso, do município de Pesqueira. Naquela época, os mandatos duravam três anos. E foi aquele mandato, aquele primeiro mandato, muito conturbado, porque a república era uma grande novidade, muitas regras mudaram, tudo que se tinha como forma de administrar, até então, tinha sido trocado por outra forma, era outro jeito de se levar os municípios, de se administrar a área municipal. E, diante disso, para garantir a segurança da cidade, a segurança das ruas, uma das primeiras medidas que ele tomou, o Coronel André, foi criar a guarda municipal. O Coronel André nasceu no dia 28 de janeiro de 1848 e foi casado primeiro com Dona Joana Senhorinha e depois com Dona Maria da Conceição Bezerra Cavalcante. Com Dona Senhorinha, ele teve os filhos Francisco André, Demétrio, Feliciano e Marieta. Essa faleceu ainda na infância. E Francisco André foi pai de Otávio Bezerra do Rego Barros, o Seu Tavinho, o famoso Seu Tavinho, que dá nome a uma das ruas mais conhecidas do centro de Pesqueira, aquela rua que fica paralela à Avenida Ézio Araújo. E Seu Tavinho, o Otávio Bezerra do Rego Barros, é ascendente de muitos pesqueirenses que ainda hoje carregam esse sobrenome. Um sobrenome muito marcante, inclusive, né? Com Dona Maria da Conceição, ele teve como filhos Doutor André Bezerra do Rego Barros e Dona Marieta Avelina do Rego Barros. Dona Marieta foi casada com Seu Prachedes Didier. Seu Prachedes, que foi um criador, é fazendeiro aqui em Pesqueira, foi dono da Fazenda Gravatar. E desse casal, nasceram filhos como André, Milton e Walter do Rego Barros Didier. Inclusive, são nomes, na verdade, conhecidos. Talvez vocês não estejam associando, mas Milton Didier era o famoso Seu Pira, o Seu Pira que morava na Praça Dom José Lopes. E Walter, Walter Didier, é o famoso, aí ficou mais fácil de saber, né? O famoso Doutor Walter, que foi dentista em Pesqueira, um dentista famoso, e foi também um dos pioneiros do Hospital Lídio Paraíba, na época, o Hospital Regional de Pesqueira. E sobre o nascimento do Coronel André, se deu na antiga Vila de Simbres. Ele nasceu lá. O Coronel André nasceu na Vila de Simbres. E por incrível que pareça, a casa que os pais dele construíram lá, está de pé até os dias de hoje. É uma casa de 1845. Inclusive, a gente já falou dessa casa, falou um pouquinho naquele programa sobre as casas mais antigas de Simbres. Depois, ele migrou para Pesqueira, e aí fez carreira política, ele ocupou outros cargos. Ele foi consultor da Biblioteca Popular Pesqueirense, ele foi delegado de polícia, foi comandante da Guarda Nacional, e claro, foi eleito como o primeiro prefeito do município de Pesqueira. E foi isso, foi esse fato que marcou definitivamente o seu nome na história. E esqueci de falar o nome dos pais dele. Os pais dele foram Balbino Bezerra Cavalcante e Adriana Lins do Rego. E o Coronel André também, além desses cargos que eu falei, a gente tem que lembrar que ele foi um dos fundadores do Jockey Club de Pesqueira, conforme eu também falei naquele vídeo sobre o bairro do Prado. E na cidade ele morou numa casa na praça, na atual praça Dom José Lopes, uma casa que existe até hoje, só que teve algumas mudanças nas feições dela. Mas é a mesma casa. E é a mesma casa onde morou o Seu Pira. Seu Pira, que era neto do Coronel. Essa casa, inclusive, tinha uma placa que fazia alusão a isso. A placa foi retirada, eu acho que teve algum problema com a fixação dela, mas eu consegui fotografá-la antes dessa retirada. E sobre ele ter sido o primeiro prefeito de Pesqueira, pra resumir a história, a gente pode dizer que sim, ele foi o primeiro prefeito do município. O município não surgiu em 1892 com a lei provincial que deu autonomia a eles. O município de Pesqueira surgiu em 1762. E a gente tá falando de uma lei provincial de 1892. De 1762 até 1892, a organização política do país mudou muito. Quando o município foi criado, lá ainda no século XVIII, o chefe do executivo era o juiz ordinário, que na verdade não era nem o chefe do executivo. A organização era diferente, ele era uma espécie de chefe dos três poderes, falando de uma forma bem resumida. Muito mais pra frente, surgiram as intendências municipais, com o presidente da intendência sendo o chefe do que seria o executivo municipal, e só com a lei 52, a lei provincial de 1892, é que sim surgiu a figura do prefeito. Então, a gente pode dizer que ele foi o primeiro prefeito porque ele foi o primeiro chefe municipal quando surgiu esse cargo. Enfim, o coronel André Bezerra do Rego Barros faleceu no dia 24 de junho de 1906, e pra variar, ele é bem menos lembrado do que merece, né? Mas, fica a nossa homenagem à memória e à obra desse grande, desse autêntico, importante, pesqueirense. É isso. 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 E aí Obrigado.